Essa sua mão tá ótima A mão do Salvador tá assim porque pintou o cabelo de Débora Que barra E aí enquanto eles mostram isso eu aproveito pra falar pra vocês Se vocês ainda não ajudaram na nossa campanha de Codfunding Por favor, ajude, é muito importante, não é só? Super importante Nos Skypes que a gente vai fazer com as pessoas que resolverem contribuir Com o valor do Skype que eu já falei com a EdCod Eu vou ensinar como é que faz, ó, pra chegar nesse tom Nossa amiga, não, que as pessoas não vão querer dar assim Ó, no meu Skype eu posso fazer piada se você quiser Olha que mais interessante, não 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 Bom, então, você ajuda lá por favor, é isso que a gente pede No meu Skype vai ter nudes Ainda bem que não tem Skype com ele Não é bem planejado Bom, então estamos de volta, vai Salvador Estamos de volta depois da vinheta, não é isso? É isso? Não Depois do último vídeo de competição Ah, tá É uma trilogia, esse é o segundo que você tá aqui, ó, no meio Aham Depois, peraí, peraí, gente, deixa eu focar aqui, deixa eu chumar energia aqui, deixa eu entrar aqui, ó Ah Ah É sério Gente, ó, a gente ganhou aqui um componente novo pro nosso cenário A gaveta cara É uma frase muito cérebre desta equipe, de uma pessoa bem específica, escrito aqui, ó, Pompeia Cecília A gaveta cara, é o que ela diz pra gente quando a gente tá aqui enrolando Galera, peraí, calma, 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 calma A gente tá aqui o desafio, que foi começado no outro vídeo lá, né? O primeiro desafio que o Ebert tava aqui, com elas duas, foi sobre mulheres... Ebert Cunha, né, o nome dele Foi sobre o Mulheres que Amam Mulheres Então, cinco perguntas e acabou ficando empatada, né? Dois a dois Então, hoje a gente vai dar uma continuidade pra ver esse desempate aí E a gente tem hoje cinco perguntas sobre o movimento LGBT Ótimo, que a Jéssica conhece disparado, viu gente, na Ociclone Já pode ir pra primeira pergunta Uhum Tão preparadas? Sim Então tá, beleza, não pode olhar aqui, hein? Diga, em dez segundos, cinco filmes LGBTs Ai, que difícil Milk, é... Que porra Ai, já fez dez segundos? Cinco filmes? Cinco filmes? Milk, Flores Raras, é... Filadélfia, Ranch e... Caralho, mano Qualquer um Qualquer um Qualquer um Qualquer filme Qualquer um Podia Orações pra Bob Qualquer um E eu não lembrei Orações pra Bob Porra, velho Que saco Beleza, vamos pra segunda pergunta então, né? Ela ficou mal, gente Eu sou muito competitiva Eu sei, amiga Talvez eu ache que o ponto deveria ser da trânsito Não Ai, amiga Você não sabe competir Você dá os pontos Eu sou solidária Vamos lá Vai Em quantos países há o reconhecimento legal da união de relacionamentos homoafetivos? Nossa Ah, tá boa Você ganha Vamos chutar para dar uma homo que se aproxima mais ao ponto? É É É 1, 2, 3 e 38 Qual que chega mais perto? 18 ou 38? 38 Chega mais perto? Mentira! Você acertou a posta! Não, não sou o 38 Mas se aproxima mais É, se aproxima mais de 38 Não, o que se aproxima mais é 18 É verdade Quanto que é, gente? Quanto que é, gente? 23 23 23 Eu não sabia De humanos Claramente Claro Formado em comunicação é por ti mesmo, também, viu? Qual é o projeto direcionado à comunidade LGBT? No Brasil Rio Cilomofobia Errou Trancidadania? Porra Tem que bater Trancidadania Caralho Eu achei que o Rio Cilomofobia fosse maior Mas tem que dizer que o estado está falido mesmo, né? Adoro Adoro as inserções de Débora Trancidadania o que é, amiga? Que é um projeto de múltiplos focos Ou seja, é um projeto que tenta construir as dananinhas por vários meios Para pessoas trans aqui da gestão do Haddad de São Paulo Que é empregatícia de direitos Educação E acho que tem mais um, não lembro Mas enfim A gente deixou na descrição uma matéria explicando um pouco mais sobre o programa Que é um programa pioneiro, né? Nunca existe, nunca Na história do Brasil foi feito um programa com essa amplitude É pioneiro e além de pioneiro, ele é tipo muito à frente, assim Tipo, é uma coisa muito avançada mesmo em termos de políticas públicas para LGBT No mundo, assim Muito legal Muito importante conhecer Não só do Brasil, mas como também da América Latina É o maior da minha porra Por falar em um projeto tão legal Vamos falar então sobre uma coisa assim Na quarta pergunta Diga um direito LGBT ainda não garantido? Eu vi embaixo e não vi não Pô, mas não sei Você fez sua redeira Tá, vai Aqui no Brasil? Eu acho É? Aqui é a lei de identidade de gênero, que é a lei John Lery, não foi aprovada Mas enfim, uma lei de direitos para pessoas trans com relação a nomes Mais um ponto Caralho, tá de lavada isso aí Nossa, eu achei que ela super dá uma lavada Pois é, mas é que você tá na coisa do dedo A quinta e última pergunta do programa de hoje Do desafio de hoje, vamos ver quanto é que fica esse placar É a seguinte Cite um canal LGBT do Youtube Põe na roda Eu só vou deixar Eu só vou deixar É óbvio Põe na roda Mano Com chance velho Eu falei que é canal dos Beatles Exatamente A gente pode se citar PORRA É um canal LGBT do Youtube Minha primeira opção é um canal dos Beatles Mas eu não achei que era pra falar, tipo, que a gente podia se citar Eu achei que era tipo, procure outras opções, né? É uma brincadeira no caso, né? Não adora pra mim, não Eu achei engraçado, porque eu esperava você falar Calma, vem É Mas eu não achei que eu ia me citar, né? É tipo, quem é a pessoa mais do mundo? Eu Do vídeo passado com esse vídeo, tá 6x2 para Débora Débora está ganhando Entendo Mas ainda tem mais 5 perguntas do outro vídeo Que vai ser apresentado, vai ser direcionado, vai ser oralado Dedilhado pela... Dedilhado Dedilhado É Se você gostou desse vídeo, então você Curte esse vídeo Compartilha nas redes sociais E se você ainda não Compartilha a nossa campanha Não doa pra nossa campanha Não fez esse projeto ficar em pé Para a doa, para a campanha do canal Você clica no link de descrição Na descrição A gente podia fazer tipo, sabe? Para a doa, para a doa, para a doa, para a doa Para a doa, para a doa, para a doa Para a doa, para a doa Sauda Como é que vai ser a campanha para mudar de nome? Bi ajuda Bi ajuda O nosso marketing não foi avisado Mas assim ó Bi ajuda, ajuda as vidas Faz assim Vocês cantam Ajuda, ajuda 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 É a mesma coisa que você fez Não é Bi 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 A-I should just be A-I Não, 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 não Só Não Meu Coica, gente